Agora estou aqui invadindo o stand da Singenta, quase tudo pronto, só nos últimos detalhes encontrei aqui o Túlio, meu amigo Túlio, como é que vai Túlio? Tudo bem, Paulão? Eu sei que a linha completa da Singenta está toda aqui, estou vendo ali no fundo, mas aqui atrás tem novidades, tem várias novidades que eles vão trazer para cá, é verdade? É, eu não quero contar agora ainda, né Paulo? Eu quero trazer esse povo para cá para conhecer a nossa nova tecnologia, o Atexo, a base da tecnologia Linazolin, uma tecnologia inovadora para o segmento de florestas plantadas e ali à frente a gente tem toda a nossa área com a linha de herbicidas, herbicidas pós-emergentes, pré-emergentes, de contato, fungicidas, inseticidas, então... A minha completa vai estar aqui, vai estar aqui, temos muitas novidades, temos muitas novidades E eu vou falar para você uma coisa, a novidade está aqui atrás de mim, está tudo explicado aqui, mas você não vai vir agora não, para você ver o que está escrito aqui, para falar com o Túlio e toda a equipe da Singenta, você vai ter que vir aqui, está certo? Faz o convite Com certeza, pessoal, vem conhecer a Singenta em campo, a gente tem uma área demonstrativa fantástica aqui no fundo, né? Então está todo mundo convidado para conhecer as nossas tecnologias e a nossa inovação para o setor de floresta plantada E aplicado, os produtos aplicados aqui no fundo Claro, com certeza Isso aí, Paulo Está pensando o quê? Passa logo aqui, estamos todos esperando você Vem! Vem!